Fala pessoal, lembrando que vai começar o CBLOL e você pode estar concorrendo a prêmios toda a rodada do CBLOL lá no StatTrek, que é o cartola dos esportes, beleza? Você pode também criar a sua liga para disputar com seus amigos quem é que manja mais do CBLOL, quem é que manja mais de League of Legends e ver quem é que pontua mais a cada rodada. Isso é muito simples, basta você acessar statstrek.com.br ou baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, beleza? Vai estar o link de tudo aqui na descrição do vídeo e bora lá! Robohockey do Globesport, acho que essa provavelmente era a pergunta que o Luiz ia fazer, mas por que a PEN tomou a decisão de deixar o Viego e a Goen passarem, não banir os dois campeões que existiu uma expectativa muito grande, principalmente quando eles estão jogando juntos? É, basicamente a gente teve pouco tempo de treino, que a gente chegou do MSI faz pouco tempo e a gente precisava dar uma descansada e a gente conseguiu treinar muito e a gente sabia que a Gwen era um campeão muito forte, só que a gente sabia que a gente conseguiria lidar com ela, só que o Viego, pra ser sincero, a gente não tinha treinado contra muitos jogadores de Viego e os jogos que a gente jogou contra a gente não viu nada demais, mas no jogo de hoje ele mostrou que é um campeão roubadaço, roubadaço. E acho que foi mais falta de experiência mesmo contra os campeões, acho que a gente não tinha muita ideia do que eles faziam certinho e tal, e tirar de lição esse jogo porque acho que a gente aprendeu agora, aprendeu da pior forma, mas aprendeu. Boa tarde, Roboh, boa tarde aos colegas aí de PENC, Luiz Santana do Base Rush. Robohockey, eu queria saber o quanto essa falta de treino aí, que vocês começaram a treinar essa semana, o quanto essa falta de treino impactou nesse jogo que vocês tiveram hoje contra o Flamengo? Cara, acho que coletivamente a gente tá bem, a gente é um time bem forte coletivamente, mas talvez essas questões de picks, de draft, podem ter atrapalhado um pouco, porque a gente não tem tanta experiência mesmo jogando contra esses campeões novos, até porque o patch que a gente tava jogando no MSI não tinha esses campeões, então, a galera que já tá treinando há bastante tempo, e eles já entendem bem esses campeões, enquanto a gente tá um pouco atrás nesse quesito, e também mudou um pouquinho a jungle do patch que a gente tava jogando pra esse, então, foi um pouco ruim sim a gente ter pouco treino, mas acho que a gente tira como lição agora, e principalmente esse jogo, acho que deu pra entender bastante o Viego e a Gwen, principalmente o Viego, acho que a Gwen já tinha um entendimento um pouco maior, e agora é focar pros próximos jogos aí, pra ver o que a gente faz, se a gente vai utilizar, se a gente não vai, e o que a gente vai planejar aí contra isso. Fala, Robô, Wesley do The Clutch, você já tinha falado que vocês tiveram pouco tempo de se preparar pra essas primeiras rodadas do CBLOL, e eu queria saber de você se a equipe pensa em utilizar essas primeiras rodadas como uma forma de adaptação pra vocês começarem a se sentirem um pouco mais confortáveis, visto que vocês estavam num patch um pouco mais atrasado, pra poder continuar seguindo com os objetivos da temporada. Cara, essa primeira semana a gente sabia que ia ser uma semana difícil, pelo pouco tempo, esses novos campeões, a nova Jungle, são dois times fortes, o Flamengo e a Vodas, que a gente pega amanhã, então a gente sabe que essa primeira semana vai ser difícil, mas a gente sabe também do nosso potencial, a gente sabe da nossa possibilidade de adaptação e muitas outras coisas, então, particularmente, eu tô tranquilo, eu acho que a gente utilizar essa semana pra talvez aprender esses campeões pode ser uma coisa muito boa pro futuro, mas é isso, acho que a gente vai com certeza jogar pra ganhar e vamos ver o que vai acontecer, esses campeões aí a gente realmente não esperava, a Gwen a gente esperava, sendo sincero, eu achei que a gente sabia que eles iam dar first pick, sendo que a gente tinha um Nocturne, que eu acho que eu consegui lidar bem com ela na lane, mas o Viego realmente pegou a gente de surpresa, ainda mais fazendo uma build full tank, e tava matando todo mundo, tava bem difícil de lidar, então acho que agora a gente viu a força do campeão, principalmente ali do Viego, e vamos ver o que a gente faz aqui pra frente. Oi, Robô, Bia Coutinho do MGG aqui, durante o primeiro split, e principalmente depois do MSI também, o Lúcio foi um dos jogadores mais criticados de vocês, eu sei que não dá pra você falar por ele, mas queria saber se você acha que o desempenho de hoje, não sei, pode atrapalhar o time, ou afetar demais o Lúcio, no primeiro split o Carioca chegou a comentar também, ele chegou a pedir desculpas pra vocês pelo desempenho ruim, então queria que você falasse um pouquinho disso. Cara, eu acho que não vai afetar tanto, pra ser sincero, a gente tem a mentalidade que a gente não tá no nosso 100% ainda, a gente treinou bem pouco mesmo, e a gente sabe que o começo do campeonato não é que não é tão importante, mas ele não é o que define o campeonato, a gente começou bem mal o primeiro split e foi evoluindo durante o campeonato, e acho que isso que é o principal, nesse formato do CBLOL, é você ter uma evolução a longo prazo, e sinceramente a gente sabe que a gente não tá no nosso 100% nessa primeira semana, mas a gente tá dando o nosso máximo do que a gente consegue agora, e tamo aprendendo, tamo aprendendo, acho que é um patch completamente diferente, se esses campeões novos são realmente bem quebrados, acho que isso deu pra ver claramente nesse jogo, que eles são campeões quebrados, então a gente tem que ficar mais de olho ainda nisso, e é aprender, a gente aprendeu agora desses campeões, por exemplo, vamos assistir, vamos aprender mais, e a gente vai ver o que a gente faz, o que importa na minha visão e na visão do time é a evolução mesmo, acho que não importa se a gente sair 2-0 esse final de semana, primeira semana, ou 0-2, se a gente evoluir durante o campeonato é o que importa, então a gente tá aí focado a longo prazo mesmo, e a gente sabe que a gente não tá no nosso 100% nessa semana. Boa tarde, Robô, o Boli aqui. Robô, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa evolução que você falou agora, porque no split passado a gente viu a PEN evoluindo detalhes de draft, detalhes de macro, detalhes disso e daquilo, e agora vocês jogaram bem no MSI, tiveram uma pausa e agora estão voltando. Dos detalhes que vocês arrumaram do semestre passado para agora, qual que você vê que é a primeira coisa que fez vocês irem bem no split passado, que vocês têm que ajeitar agora, além, claro, dos novos picks? Cara, sinceramente não deu pra ver muito, porque, como eu disse, a gente treinou bem pouco, e esse jogo basicamente foi bonecão diff, acho que os dois bonecões fizeram uma total diferença, tipo, a gente realmente não sabia lidar, então, não diria que a gente tá abaixo do split passado, que a gente precisa evoluir uma coisa fantástica em time, eu acho que a gente realmente não sabia lidar com esses campeões, então, o jeito que a gente queria rodar nas composições não era inteligente contra esses campeões novos, isso era uma coisa que a gente não sabia, a gente aprendeu agora, e ficou difícil, acho que seria bem difícil vencer desses campeões com esse draft que a gente tinha, mas a gente não sabia antes de começar o jogo, então, não tem muito como ver o que a gente precisa evoluir a partir de um jogo só, ainda mais que tinham esses campeões mais fortes, a gente não sabia lidar com eles, então, muita coisa diferente, acho que não tem muito como eu te falar agora o que a gente precisa focar pra melhorar ainda mais, até porque foi um jogo só, foi com campeões não muito balanceadas, e complicou pra gente, nossa composição era uma composição que precisava entrar, mas tinha esse Viego que era muito tanque, não morria pra nada, a Gwen também é muito forte, dá muito dano, então, dificultou muito o nosso jogo, e acho que o early game nosso até que foi bom, mas quando começou mais mid-game, essas teamfights, o Viego e a Gwen fizeram a total diferença, então, não tem muito o que falar. Maravilha, obrigado, Robô. Fala, Robô, tudo bem? Vitor Ventura do Mais Esportes. Robô, você já falou diversas vezes aqui na coletiva que realmente o problema desse jogo foi, você falou agora bonecão dif, né? Mas é questão de leitura de meta mesmo, a Penn teve, como você já falou, muito menos tempo pra treinar por ter ido pro MSA, e quando voltou precisava descansar, com toda certeza, mas eu queria saber, na sua visão, ainda mais agora que vocês tiveram uma experiência bem mais viva dos piques novos e do meta novo, né? Da mudança da selva também. Quanto tempo você acha que a Penn vai precisar pra se adaptar pra esse meta novo, pra esses piques novos, e se você me permite uma rapidinha, vocês vão banir Gwen e Viego pra amanhã? Cara, eu praticamente confio bastante na nossa adaptação, eu não me surpreenderia da gente aparecer amanhã já jogando de Gwen, já jogando de Viego. Acho que a gente tem jogadores muito bons, a gente realmente só não tinha entendido a força, principalmente do Viego, como eu disse, a Gwen já tava esperando, já conhecia um pouco o campeão, mas o Viego, Mídia e Tanque foi uma coisa que pegou a gente de surpresa, realmente. E eu não duvido da gente aparecer amanhã jogando, ou talvez banir, não sei o que a gente vai fazer, mas realmente é difícil. Acho que semana que vem a gente já vai estar bem mais preparado, com certeza, acho que a nova jungle mudou bastante também, o jeito que você tem que jogar as lanes e afins, então parece que mudou pouca coisa no patch, mas mudou bastante, principalmente a jungle e esses novos campeões, mas acho que a gente consegue lidar sim, a gente tem jogadores que conseguem se adaptar fácil, então não me surpreenderia de amanhã a gente aparecer aí jogando com o Viego, com a Gwen, e vamos ver o que acontece, a gente vai fazer nosso planejamento pra amanhã, e vamos ver, mas eu não me surpreenderia não da gente aparecer jogando de Viego aí. Fala, Robô, Butcher aqui pelo DNM. Cara, a gente tá ouvindo bastante comentário aqui nas mídias sociais e tudo mais, obviamente vocês tiveram um tempo de descanso pós-MSI aí, imagino que a comissão técnica também deveria estar, mas acho que o peso passa um pouco mais, talvez pela comissão técnica de não ter banido ou de não ter escolhido os campeões, então como é que você pode falar sobre a comissão técnica que as escolhas que vocês tomaram no draft, principalmente relacionada ao Viego e a Gwen? Cara, como eu disse, a gente teve pouco tempo de treino, a gente jogou, pra ser sério, contra bastante Gwen, a gente viu que era um campeão forte, mas a gente julgou que a gente conseguiria lidar, só que o Viego a gente realmente não tinha treinado contra, e acho que nenhum dos jogadores também tinha entendido a força dele, a gente não tinha, eu particularmente, Somosolene, por exemplo, eu não tinha visto ainda essa build full tank, não tinha visto, ele é um campeão que, quando tem essas pequenas lutas e ele vai conseguindo os resets dele, ele é completamente forte, porque ele vai resetando a ultimate, ele vai ganhando vida, vai pegando todas as skills dos outros campeões, então, se tiver uma fight que vai ser um pouco even, ou vai morrer um pra um, por exemplo, o Viego faz total diferença, que foi o que aconteceu nesse jogo, nos Arautos, nos Dragões, ele pegava uma killzinha, resetava, e daí começava a bagunça na fight, e é um campeão que, não vou falar que é culpa, não acho que é culpa de ninguém, acho que a gente realmente estava precisando de umas férias, e mesmo jogando solo kill, e eu e o Tim, a gente não tinha reconhecido a força do Viego, e acho que esse jogo deixou claro pra gente a força dele, o que ele quer fazer, uma build boa também pra ele, que é essa build de tank, eu particularmente achei bem interessante, então, acho que a gente aprendeu bastante com esse jogo, não acho que foi culpa do Colt Staff, até porque a Colt Staff alertou a gente sobre esses dois campeões, a gente sabia que podiam ser problemas, só que como a gente não viu aparecendo no treino, principalmente o Viego, a gente achou que talvez não fosse um campeão que seria utilizado, mas foi muito bem utilizado pelo Tudis também, acho que ele mandou super bem, é mérito dele, e agora é aprender, acho que a gente entendeu mais a força, principalmente do Viego, e agora a gente vai focar pra quem sabe utilizar ele, ou banir, ou picar amanhã, ou alguma coisa assim, então vamos ver o que a gente faz com eles. Eu vou ler aqui pro Robô então, boa tarde, Robô, aqui a Valentina do Geek e Roque na TV Gazeta, o jogo foi bem acirrado até os 22 minutos, depois disso a vantagem foi pro Flamengo, qual foi a maior dificuldade que o time teve desse momento, dos 22 minutos, até o final da partida, mais ou menos o mid-game ali? É, foi o que eu comentei, a gente é um time bom, então a gente conseguiu lidar bem no early game, e quando começou essas lutas, aconteceu o que eu falei, o Viego lutava de um jeito que a gente não estava acostumado a lidar, ele pegava o maquio, o resetava e causava o caos na luta, então era bem difícil mesmo lutar contra o Viego, principalmente, e a gente não estava acostumado a jogar contra isso, talvez por falta de prática, e acabou que eles só snowballaram a partir disso, por isso que eu disse que não tem muito o que eu falar, o que a gente pode melhorar, na minha visão foi mais, sei lá, o Viego ganhando todas as lutas solo, basicamente, e a gente tomando esse snowball de lutas, mas, agora, a gente aprendeu, acho que se a gente for enfrentar um Viego ou jogar com um Viego, a gente já tem uma ideia do que ele quer fazer no jogo, essas lutas, por exemplo, não é uma coisa inteligente de se fazer contra o Viego, porque se ele pega o reset, pega o ultimate, é como se fosse o ultimate do Pyke, vai resetando, vai pegando mais habilidades, vai ficando cada vez mais forte na luta e vai ficando cada vez mais difícil de lidar, então, acho que a gente entendeu melhor o Viego e acho que isso que importa. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri